A Música Sertaneja Estou me referindo ao meu grande amigo José Rico Por isso eu quero convocar vocês Para a gente fazer uma homenagem E cantar a música do José Rico Vamos cantar gente? Todos juntos em uma só voz Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Só vocês agora Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou resistir Sei que não vou resistir Esta solidão do amor Para o meu coração Para o meu coração Lindo demais Outra vez gente Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou resistir Sei que não vou resistir Esta solidão do amor Esta solidão Para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração O meu coração Bom Para o meu coração